Olê mulher rendeira, olê mulher renda, me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Olê mulher rendeira, olê mulher renda, me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eu nasci na zona rural de Riachão do Jacuípe, aqui próximo à Feira de Santana. E morei sempre, minha relação foi muito forte com a fazenda de gado. Meu pai é vaqueiro e por conta dessa profissão do meu pai a gente teve que se mudar no ano de 97 para Queimadas, que é o sertão mais distante, é uns 200 quilômetros daqui de Feira. E trabalhei na roça, na chamada de estoca. E aos finais de tarde a gente chegava em casa e ligava o rádio de pilha para escutar um programa de forró, chamado Forró Bodó. E dentro desse programa tinha piadas, tinha anedotas, tinha cordel. E aí foi lá que eu escutei a primeira vez o Patatina da Sareta reclamando. E foi dali que despertou o meu interesse pelo cordel. O fato curioso é que eu sofria muito com aquilo que eu escrevia, porque era uma experiência muito subjetiva. E essa subjetividade era ignorada pelas outras pessoas. E a gente que está num processo de imaturidade ainda, a gente acredita que as pessoas vão sentir o mesmo que a gente sente quando a gente escreve. E aí acontecem aquelas decepções, né, normal. Depois que a gente cresce, que a gente amadurece, a gente percebe que foi tudo um processo normal. Veio um tempo e depois eu retornei definitivamente. Quando eu vi para a Uefes, em 2013, eu publiquei meu primeiro cordel, que foi o Madalena das Mercês, a menina que virou cobra. E a partir dali eu nunca mais parei de publicar. Todos os anos eu publico no mínimo dois cordéis. Eu escrevo temas diversos. Sempre com um boquê de criticidade. Eu acho que o escritor, independentemente do gênero que ele escreve, ele deve ter uma responsabilidade com aquilo que ele está publicando, tornando-a público. E ainda mais porque, diante da crescente do cordel nas escolas, isso tem uma exigência para nós que escrevemos cordéis, no sentido de produzir algo em uma linguagem acessível para crianças e em uma linguagem dentro do politicamente correto. Os temas que eu tenho abordado são temas, em uma desta parte, relevantes, como o meio ambiente, a propaganda enganosa, a relação com as mídias, no caso do WhatsApp, com o aplicativo do WhatsApp. E também tem alguns recunhos históricos, biográficos, como o cordel da TV Olhos d'Água, o cordel da Uefes, o cordel da ABC da Feira do Livro, que fiz em parceria com o cordelista Luciano Ferreira, nos dez anos da Feira do Livro. E dos vários elementos no habitat natural, conhecer os hemisférios penetrou em seus mistérios de modo testemunhal. Na maioria das vezes escrevi no ponto de ônibus, aqui dentro da sala de aula, aquela aula chata, a gente pega o celular, e eu escrevi muitos cordéis no celular. É uma ferramenta que me ajuda muito a escrever. Sempre que você está no ponto de ônibus, demora de chegar, é claro, num local seguro, dentro de um terminal de ônibus, e você pega o celular e começa a escrever. E muitos cordéis surgem justamente nesses momentos. Na Fila do Bandejão, muitas vezes escrevi cordel na Fila do Bandejão, muitas estrofes de cordel nasceram, inclusive o cordel da TV Olhos d'Água, nasceram muitas estrofes ali da Fila do Bandejão. Acrescenta mais um elemento na história, na longa história do cordel, que data da Idade Média e vem até os dias de hoje, e não morre com todas as outras tecnologias, ele se adapta. E esse é um exemplo de adaptação do cordel. A gente sabe que o cangaço teve uma face, que não podemos negar, uma face brutal de tentar fazer justiça com as próprias mãos e cometendo injustiças, matando muita gente. E a cartucheira é esse instrumento que carrega as balas que iam matar pessoas. E aí eu introduzia a cartucheira nas minhas performances, digamos assim, e sempre ficavam me perguntando por que botar cartucheira se você vai à escola, tem crianças, e aí um dia tem uma bela inspiração de colocar giz de cera. E aí eu criei um discurso em torno dessa cartucheira. Onde tinha o artifício da morte, a gente tem o artifício da beleza, da vida. Se tem uma sala toda preta ou toda cinza, o que há de belo nisso? O que há de vida nisso? Então, seja que traz uma sala e coloca verde e uma parede, outra amarela, outra azul, já tem uma vida. Então, a arte, e aí eu venho com o discurso da arte, do poder da arte de transformar as coisas. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, Me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, Me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.